Olá, o enredo da Acadêmicos do Litoral para 2020 é da seca à fartura. Vamos falar do Nordeste diferente como as pessoas verem ultimamente. Vamos estar falando da agricultura do Nordeste. O setor 1 vem falando um pouco da seca, o setor 2 já vem com as plantações e o setor 3 a festa da colheita. Vamos dar muita importância assim, vamos dizer, do setor 2, que são as plantações, que vão falar sobre todos os trigos, grãos, trigo, soja e algumas outras, mas também das frutas que são bem legais. Espero que vocês gostem e está aí, Litoral 2020 para nós. Um abraço.